Raquel Brito tá entubada, ela que foi desclassificada da Fazenda, a favorita do jogo bom, acabou deixando o reality show da Record e nesse vídeo você vai saber de tudo, o que aconteceu e que tá acontecendo, curte, comenta, compartilha, blog social, começando Oi gente, Raquel Brito eliminada da Fazenda, mas será que ela tá entubada no hospital? O que tá acontecendo com ela? Seria câncer, HPV, qualquer outro tipo de doença que a menina da Bahia não sabia sim ou não? Nesse vídeo a gente vai falar de tudo um pouco pra você entender mais, melhor, o que tá acontecendo com a Raquel Brito Vamos lá, a Fazenda da Record estreou em setembro de 2024 e muita gente acreditou que Raquel Brito fosse sim a favorita do jogo Pois é, ela chegou de mansinho, muita gente chegando junto dela, sabendo que o irmão dela, o Davi Brito, tá aqui fora cheio de seguidores e aí parece que teve dois grupões, o de Zé Love, as pessoas que não estavam nem aí pro Davi Brito ou pra Raquel Brito e o grupo da Raquel Brito, o Sasha, da Gisele, Bicalho, da Larissa que já deixou o jogo bom Por enquanto tava indo legal, muita treta, muita história e algumas pessoas torcendo pro grupo 1 da Raquel ou pro grupo 2, o do Zé Love Porém, a coisa que mais chamou atenção na Raquel Brito foi sua coceira Ela se coçou uma, duas vezes, chegou a cheirar o seu sovaquinho pra saber se o cheiro tava bom sim ou não e muita gente achou engraçado e também muita gente começou a ignorar aqui fora Muita gente começou a achar que ela poderia estar com algum tipo de doença e que a Record deveria dar uma força pra Raquel Ela chegou a comentar na casa que não fazia borogodó com camisinha, só sem e com parceiro fixo ou que ela conhecia Muita gente começou então a apontar que Raquel Brito estaria ou poderia estar grávida lá na casa Até que muita gente ficou cansado das histórias de ela estar se coçando, dela aparentar estar grávida E aí Gisele Bicalho chegou pra ela e perguntou Que coisa feia, por que você se coça tanto? E aí a Raquel Brito, um dia antes de ser desclassificada, revelou que tinha uma verruga lá nas partes íntimas Vale lembrar que pra muita gente que conhece doenças, sabe que verruga na parte íntima pode ser um sintoma Uma característica de HPV, que é uma doença que atinge em boa parte as mulheres, principalmente aqui no Brasil E aí, depois de tantas histórias, chegou o momento decisivo de Raquel Brito lá na fazenda Olha só essa prova ao lado da Suelen, veja Acertos, meninas Respira, uma prova contra o tempo Vamos lá Raquelzinha, respira aí Respira, fica aqui, fica aqui do meu lado Mamãe, não aguentar não Como é sério? Fica aqui Raquel, tá tudo bem, você precisa de ajuda? Eu tô passando não Amiga, vamos desistir? É hora de desistir Vai desistir? Raquel desistiu, fim de prova Pode entrar a equipe médica, por favor Bom, inicialmente Raquel Brito passou por 21 horas de cuidar dos médicos lá na Record Pra saber se ela poderia ou não retornar à fazenda E aí, muitas histórias engraçadas começaram a acontecer As amigas de Raquel prepararam uma homenagem pra ela Usando suas roupas, seus shortinhos E pior, eles encontraram duas latas de leite condensado escondidas nas roupas da Raquel Brito Será? Não será? Pra muita gente saiu engraçado Pra muita gente, claro Ficou um momento triste Descobriram que a amiga estava escondendo uma lata de leite condensado Mas vamos voltar pra Raquel Brito E o que é que tá acontecendo de verdade com ela Inicialmente, o Davi Brito, seu irmão, campeão do BBB24 Postou em suas redes sociais que a mãe, dona Elisângela Tava indo pra São Paulo buscar a filha E que tava tudo tranquilo Que o show realmente acontecia E muita gente não gostou do comportamento dele Irmão de verdade deveria acompanhar a mãe Ir até São Paulo Saber o que realmente estava acontecendo com a irmã A Raquel Brito E aí, as histórias começaram a chegar à imprensa Segundo o Fábio Oliveira E o site Aratu, lá da Bahia Dona Elisângela encontrou a filha Ou teria encontrado a filha Entubada em um hospital de São Paulo Ela, depois de 21 horas recebendo tratamento Da Record, foi levada ao hospital E hospitalizada Por enquanto, não existe nenhuma versão Ou nenhum vídeo da Raquel Brito falando Então essa história de Ela pode sair entubada Realmente pode ter acontecido Bom, mas o que é que tá acontecendo de verdade Com a Raquel Brito? Até agora, a verdade é que ninguém sabe direito Segundo a colunista Fábio Oliveira, do Metrópolis E também o portal Aratu Dona Elisângela teria dito que a filha está Entubada E incomunicável Por enquanto, as notícias dão conta De que Raquel Brito vai continuar hospitalizada E que doenças ela poderia ter? Bom, ela poderia estar sofrendo um estresse Junto lá do reality show E passando por momentos bem difíceis Poderia também não estar preparada para as provas E aí acabou passando mal de verdade Ou a Raquel poderia ter qualquer tipo de doença pré-existente Muita gente tá comentando Na internet, não eu Muita gente tá dizendo que essa verruga E o fato dela não usar camisinha com parceiros Poderia ser uma prova de que ela poderia Tá sofrendo com HPV Qualquer doença relacionada a esse tipo de assunto Mas tudo é especulação Chegaram a dizer que ela poderia estar sofrendo com um câncer Já que tinha uma verruga na genitália Mas vamos lá Nada disso é verdade Bom, mas o que é que tá acontecendo então com Raquel Brito? Segundo sua equipe Não tem nada dessa história que a dona Elisângela tá contando Que ela estaria entubada e incomunicável Um relatório médico da Record informou que Raquel não está grávida Que Raquel não está entubada Porém, ela sentiu sim uma dor toráxica E que por recomendação médica Ela não deverá voltar mais ao jogo E sim passar por exames pra avaliar melhor O que ela está sentindo Se é câncer, HPV, entubada Isso é especulação da internet Que até da dona Elisângela Mas bom, bora guardar as notícias oficiais Da Record e da equipe da Raquel Brito Mas e a Fazenda? Como é que vai ser a dinâmica do jogo? Já que nos sites de fofoca Nas mesas de aposta Raquel Brito era sempre uma personagem principal Se ela não ganhava o jogo Ela pelo menos estava lá Gerando entretenimento Gerando confusão Gerando histórias Nas redes sociais e nos sites de fofoca Ao que tudo indica Vai ter o grupo agora Da Gisele, Suelen Outras meninas E também rapazes Junto com o Sasha E o outro grupão Com o Zé Love Com a Flor Fernandes Mas eu quero saber de você Depois que a Raquel Brito Deixou a Fazenda 16 O programa ainda tem graça? Sim ou não? Será que a Raquel Brito Era figura decisiva Para o público Curtir a Fazenda? Me conta que eu quero saber E se você vai continuar assistindo As pessoas vão continuar assistindo Quem é o seu favorito no jogo? Seria o Zé Love Seria a Flor Fernandes Sasha, Gisele, Suelen Por quem você vai torcer Até a reta final Da Fazenda 16 Me conta que eu quero saber Mas segue a gente Nas redes sociais Arroba Plot Social Um beijão Tchau, tchau 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 Tchau